O Grupo Cecílio Mota está há 30 anos do mercado, com vendas do Atacar de Varejo para Jacobini Região. Venha conferir as novidades do Supermercado Descontão Cecílio Mota. O espaço foi ampliado para o conforto dos clientes, oferecendo também açougue e adega e o melhor de tudo. Com preços baixos para você encher o seu carrinho. Supermercado Descontão Cecílio Mota. Aberto todos os dias, de segunda a sábado e aos domingos até o meio-dia. Contato pelo Telezap, setenta e quatro nove 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 dois oito sessenta e seis vinte e oito. Rua JJ Seabra, cento e vinte e seis, no bairro da Estação em Jacobina.